Mick Schumacher está atualmente como piloto reserva da Mercedes e já teve a chance de pilotar o carro da equipe umas semanas atrás na Espanha, sendo bastante elogiado pela ajuda que está dando nos bastidores com seu trabalho nos simuladores. E além disso, a Mercedes acaba de confirmar que Schumacher novamente estará ao volante de um carro de Fórmula 1, dessa vez no Festival da Velocidade, que ocorre de 13 a 16 de julho na Inglaterra. E o mais legal é que ele pilotará o W02, que foi um dos carros usados por seu pai, Mikael Schumacher, na época em que ele correu pela Mercedes em 2011. E Mick já se pronunciou sobre esse evento, dizendo que será espetacular correr no carro de 2011 de seu pai, e também experimentar essa geração diferente de carros da Fórmula 1. E que ele tem certeza de que, mesmo que sejam apenas alguns poucos minutos, sairá do carro com um grande sorriso no rosto. Mas me conte aqui nos comentários, você gosta de ver esses eventos onde carros históricos da Fórmula 1 são novamente levados às pistas?